MÍDIA GOLS Se você ainda não é inscrito no nosso canal, para de marcar bobeira, clique aqui que você vai receber em primeiríssima mão vídeos do futebol de arrepiar, como este aí, ó. Para Contingo, Contingo, tocou na tabela, a bola foi solta para Robinho, Robinho tocou para Elias, dominou, virou na direita, bom, passe, bola cruzada, bateu Robinho, é gol! 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 Da Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! É de Robinho, camisa verde, numa boa descida da seleção brasileira, pelo lado direito do campo, a bola foi dominada, Firmino recolheu, ajeitou, a bola foi cruzada na boca do gol, Veio acompanhando Robinho e a bola pedindo, me chuta, me chuta, me chuta, me chuta, um belo cruzamento de Daria ao Alves, Robinho chegou livre. Vendor de Swap, bateu gol! 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 Gol do Paraguai! É de González, camisa dez, batão com muita categoria, pega altura no ponto direito. Sem chance para Jéfer, resolveu! E o Luiz para o centro, joga para Coitinho, levantou o Robinho, moviu bem a pelota para Elias, apunta e tira fora do área, jogou a direita, Alves, cuidado com esta, Alves tirou! Gol! 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 Para o Brasil, Corneu, bateu, é gol! Vai, Jefferson, vai! Corneu, Martínez, bateu! Uma instância para cobrar o pênalti a favor do Brasil, vai partir para a bola, correu, bateu, para fora! Autorizado, bateu, 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 correu, bateu, 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 correu, parou, chegou, bateu, nossa! Será bem da Flamengo? Vai, Felipe, vai, vai, bateu, bateu, correu, bateu, 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 E não foi de arrepiar, hein? Foi sim! Então, se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo. Deixe o seu like, o joinha, tá? Que vai nos ajudar bastante na divulgação. Tem também as nossas redes sociais. Tem um botãozinho pra você se inscrever no nosso canal. Tem esse vídeo aqui que eu preparei com os 10 estádios mais temidos da Libertadores de 2015. Tudo isso também deixo aqui na descrição do vídeo, tá? Todos os links pra você clicar e nos seguir, nos acompanhar e compartilhar. Tá certo? É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. E você volte sempre aqui a Casa do Futebol de Arrepiar e de Agôs. E não é que arrepia mesmo?